Pode ser difícil ou pode ser fácil. Primeiro de tudo, não conte seus planos pra ninguém. Não conte seus planos pra ninguém. Você contando seus planos pra alguém, vai dar errado. Porque quando a gente acha que uma pessoa tá... Ai, nossa, que legal, a pessoa vai fazer aquilo? Mentira. Não conte seus planos. Olá, pessoas. Como vocês estão? Eu espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e eu vivo aqui na Espanha já por fazer seis anos. Se você gosta desses conteúdos familiares e dicas de Espanha, esse é o canal, hein? Então se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, seu like e vai me dando ideias também, se você quiser, ou dúvidas que vocês têm de morar aqui na Espanha e a gente fala sobre isso, ok? Então vamos lá. Inclusive, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que me fazem muito no Instagram. Me perguntam assim, Ana, quanto eu tenho que levar pra começar uma vida aí? Quanto eu tenho que levar do Brasil pra começar uma vida aí? Qual o valor aproximado? Quanto eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Gente, essa pergunta lá é extremamente difícil de responder. Primeiro porque eu não sei se você vem sozinho, se você vem com família. Eu não sei qual é o seu estilo de vida, mas de um modo geral, vamos dizer assim, se eu falar pra vocês um valor aproximado, se eu falar, poxa, você quer me desanimar. E não é. Lembrando que o euro real, ele tá super caro. Então fica difícil eu falar assim, vem com mil reais que você vai conseguir. Você não vai. E tô falando assim, de uma pessoa que vai vir sozinha, sem ninguém, sem ajuda, sem nada. Vai vir na raça, certo? Então vamos lá. Suponhamos que você vai vir sozinha, ok? E você não tem ninguém pra ajudar. Lembramos que o euro hoje, hoje, ele tá... Um euro são cinco reais e quarenta e nove centavos. Então assim, você tem que trazer no mínimo, mínimo, sozinho, tá? Cinco mil e seiscentos reais, no mínimo, tá? Isso você tem que trazer se você acha que você vai conseguir já chegar e conseguir trabalho, ou se você já tem uma indicação de trabalho. Por que que eu vou te dizer isso? Você precisa de uma casa. Uma casa pra alugar aqui, o mais barato que você vai conseguir, em média, são trezentos e cinquenta e quatrocentos. A questão é que brasileiro, normalmente, vai pra Madrid e Barcelona. Madrid e Barcelona, você pode encontrar um quarto por esse valor. E o que que acontece? Então, as pessoas, de vez em alugarem a casa, elas alugam um quarto, que aqui fala uma habitação. Por quê? Porque vocês vão chegar, vocês não têm documento. Como que vocês vão alugar uma casa sem documento? Não aluga. Vocês têm que ter... Aqui fala a nome, né? O olerite, que seria aí, comprovar que você trabalha. Vocês não vão ter. Então, essas pessoas que elas fazem, elas alugam um quarto, você paga diretamente pra pessoa, e normalmente você mora com um monte de gente. Você tem direito a um quarto. E eles te cobram por este quarto duzentos, duzentos e cinquenta. Depende. Depende do lugar, depende da cidade. Depende de tudo. Por isso que é muito difícil eu falar pra vocês, Ah, sei lá, traz cinco mil. Você vai conseguir. Não sei. Porque você não sabe quem vai morar junto com você. Você não sabe quem é o dono da casa, o que que tá acontecendo. Então, é uma coisa complicada. Ok? Ok. Tirou a casa. Você tem a comida. Você tem que comer. Você tem que beber. Você tem de tudo. Aqui na minha casa, nós somos em quatro pessoas. Dois adultos, um adolescente e uma criança. Nós gastamos aproximadamente de mercado, quatrocentos, quatrocentos e cinquenta, quatrocentos e trinta. Depende do mês. Então, são quatrocentos por mês pra quatro pessoas. Vamos fazer uma conta, então. Mais ou menos, né, gente? A gente tá fazendo aqui pra vocês terem uma base e não falar assim, Ah, quer me desanimar. Não quer me desanimar ninguém, mas eu um pouco quero mentir. Quatrocentos e trinta dividido por quatro dá cento e sete. Vamos colocar cento e dez, tá? Cento e dez euros. Cento e dez euros são seiscentos e quatro reais. Então, são seiscentos e quatro de comida. Tô escrevendo? Tá mexendo a mesa. Pera aí, tu te escreve. Seiscentos e quatro de comida, ok? Aí nós falamos do aluguel. O aluguel, eu vou colocar trezentos. Mil seiscentos e quarenta e oito. Mil seiscentos e cinquenta. Vou fazendo a conta em real, tá? Ficou mil seiscentos e cinquenta de aluguel. Mais seiscentos e quatro de comida. Mais duzentos e setenta e quatro de transporte. Dois mil quinhentos e vinte e oito reais. Isso é o que você vai gastar aqui assim que você chegar. Lembrando que assim, se tiver um imprevisto ou se você conseguir uma casa mais barata e uma casa mais cara. É que eu penso assim. Uma pessoa que vai vir pra cá, ela tem que pensar em tudo que pode acontecer. Eu posso cair, eu posso machucar, eu vou ter que comprar remédio, eu tenho que comprar roupa, porque o frio daqui não é igual o frio daí. Então, você tem que comprar roupa de frio, se você vier no frio. Você vai ter que pagar a luz, a água. Se a casa tem ar-condicionado, você vai ter que pagar. Se a casa tem o que esquenta, que é o calefacion que fala aqui, você vai ter que pagar. Então, assim, é muito difícil eu dar um valor. Por isso que eu jogo sempre um valor mais alto. Que eu digo sempre, ah, você vai ter que trazer uns dez mil reais. Que é uns dez mil reais. Que vai virar pra euro, vira o quê? Dois mil. Vira dois mil reais. Vira dois mil euros. Então, assim, ah, Ana, teve uma pessoa que me perguntou e eu falei, ela falou assim, você me desanimou? Falei, poxa, desculpa, não era a minha intenção de desanimar, mas é que é a realidade, entendeu? Isso eu tô falando pra uma pessoa. Aí tem gente que me pergunta assim, Ana, quanto que eu tenho que levar mais ou menos, vai eu, minha mulher e meus dois filhos? Com criança? Meu, não sei, não sei, é muito difícil falar isso. Eu não sei se você tá disposto a ir morar numa casa que vai ter um monte de gente, colocar seus dois filhos com gente que você não sabe quem é. Eu não sei se você tá disposto a alugar uma casa que custe, sei lá, 500 euros, 600 euros, você vai ter. Mas aí você não vai conseguir alugar porque você não tem contrato. Você vai vir com contrato? Você vai vir com autorização de trabalho? Autorização de residência? Então, é muito complicado, gente, falar. E aí tem alguns vídeos que eu vejo assim, as pessoas falando, ah, vem contando que dá tudo certo. Ok, dá, mas o dinheiro não é tudo. Tem a autorização que você tem que ter, tem que ter gente que você conheça, pra você ter onde correr. Aí pode pensar. Aqui também me responderam isso. Não, se for pra mim passar dificuldade, é que eu faço dificuldade na Europa. Tudo bem. Bem pensado. Mas, se a gente tá no Brasil e passa dificuldade no Brasil, a gente tem pra onde correr? Pra um amigo, pra um vizinho, pra uma família, não sei, pra um familiar, pra um parente. Aqui você vai correr pra onde você não conhece ninguém. E é totalmente diferente do Brasil. O ritmo das pessoas é totalmente diferente. Então, você tem que saber o que você vai fazer. Antes de você sair do Brasil, tem que estar muito planejado. Aí outra pessoa me perguntou e falou assim, Ana, me dá uma luz. O que que eu faço pra mim conseguir sair do Brasil? Eu tenho dois filhos, mas eu preciso sair. Mas eu não tenho dinheiro pra levar todo mundo. Aí eu falei, olha, eu vejo bastante gente que faz isso. Venho ou o marido ou a mulher. Eu conheço que veio a mulher. Ela foi pra Itália primeiro, porque ela tinha cidadania italiana. Depois ela veio pra Espanha. Ela ficou um ano sozinha aqui. E o marido ficou com os dois filhos no Brasil. É uma opção. E aí ela conseguiu o documento. E aí vieram os filhos e o marido. E tem ao contrário também. Vem o marido primeiro, tenta trabalho. Consegue o trabalho, consegue a autorização. E depois traz a família. Tem um monte de gente que faz isso. Mas aí eu falo pra você. Você está disposto a fazer isso? Eu não sei. Então depende muito de qual é a sua situação. De qual é a sua... Até onde você chega pra ir morar fora do país. E isso não só na Espanha. Eu acredito que... Vou falar da Europa, tá? Na Europa no modo geral. E eu sei que todo brasileiro sonha que tem o sonho americano, né? A maioria dos brasileiros tem o sonho americano. Então nos Estados Unidos, então, nem se fala. Porque nos Estados Unidos a gente tem que ter autorização pra entrar. Vocês imaginam? Aqui não. A gente pode entrar sem visto, sem nada. Mas pra gente se manter aqui, a gente tem que ter documento. Tem gente que vive ilegal? Tem. Quando eu falo viver ilegal, é que não tem autorização pra morar aqui. Mas tem muita gente que vive assim. Que vive a vida inteira, se duvidar. Mas tem família aqui e tem alguém que ajuda. Agora, pra uma pessoa que vai viver sozinha, que não tem ninguém. Viver ilegal e trazer dois filhos, trazer a mulher... É um pouco arriscado. É um pouco arriscado. Eu tenho um pouco de medo. Particularmente, eu tenho um pouco de medo. Então, não sei. Gente, é pra pensar, analisar. Não é pra desanimar ninguém. Mas é pra planejar. Porque eu acho que quando as coisas fazem planejado, elas saem melhor. Você sofre menos. Porque também vejo muito brasileiro falar. Fui pra Europa e tô passando fome. Fui pra Europa e tô pior que no Brasil. Claro. Claro. Se você vem assim no louco, na loucura, voa e não consegue... Se você não tem documento, você não pode trabalhar. Se você trabalha ilegalmente, eles te pagam a hora, a hora que ele quer. Tem um monte de gente trabalhando assim. Então, assim. Se você quer cobrar cinco euros a hora e vem outros que cobram quatro, eles vão contratar o que cobra quatro. Problema seu. Você não tem direito nenhum no país. Você tem direito a passar no médico, né? A saúde. Mas agora que saiu uma lei, que mesmo quem tá ilegal. Mas, pra algumas pessoas, chega a fatura sim pra pagar. Chega a fatura. Porque os espanhóis se levantaram falando, opa, como é que a gente vai pagar a médio pra todo mundo? Não dá. Por quê? Gente, saúde pública, pública, cobra imposto. E a Espanha que mais cobra é imposto. De espanhol, de não espanhol, de quem seja. Aqui fala a Cienda, que é o que o Neymar teve que pagar, que foi o Morrolo, com a Shakira. Pra isso eles são, nossa senhora. Então, os espanhóis, o que eles fizeram? Não, 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 não. A gente não vai pagar a médio pra todo mundo. E eu até entendo eles. Até entendo. Porque tem uma avalanche de imigrantes aqui. E não estou falando que isso tá certo, que isso tá errado. Mas eu sempre que vou pensar contra, eu penso se fosse no Brasil. Entendeu? Porque no Brasil, quando entrou um monte de estrangeiro lá, de um país que teve que entrar, eles tinham que passar pelo sistema público de saúde. E teve muito brasileiro que ficou pra trás. Teve um brasileiro que ficou nervoso e falou, opa, peraí, eu sou brasileiro, eu tô pagando imposto e chega um monte de imigrante de estrangeiro aqui e vai passar na minha frente. Então, assim, vamos pensar. Vamos sair da nossa bolha e vamos pensar dos dois lados, ok? Mas isso é tema pra outro vídeo. A minha mensagem final pra você é que se você quer fazer uma coisa, você consegue. Você consegue. Pode ser difícil ou pode ser fácil. Primeiro de tudo, não conte seus planos pra ninguém. Não conte seus planos pra ninguém. Você contando seus planos pra alguém, vai dar errado. Porque quando a gente acha que uma pessoa tá, ai, nossa, que legal, a pessoa vai fazer aquilo. Mentira. Não conte seus planos. Só conte quando der certo. Segundo, não desista. Não desista. Pode ser que você vai olhar e vai falar assim, impossível, eu não devo tirar 10 mil reais. Não desista. Porque se você quer, você consegue. Terceiro, não dê ouvidos pra qualquer pessoa. Tem muita gente que vai te falar assim, você nunca vai conseguir fazer isso. Você não vai sair do Brasil. Esquece. Tem muita gente que vai te dizer isso. Não acredite nessas pessoas. Você vai conseguir. Ok? Pra quem não segue no Instagram, meu Instagram é Família Portunhal também. Se quiser fazer alguma pergunta por lá, eu sempre que posso tô respondendo as pessoas. E é isso, gente. Eu espero que você consiga realizar o seu sonho e que dê tudo certo pra vocês. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário e seu like.